Proherd? Não, não é da minha época não. Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai, só sai, nossa robô, que chato, robô, robô a tixinha. É nóis. Aí, povo, muito obrigada. Pô, desgatou o Uchi, o que é desgatou o Uchi? Pô, o B não quer velho. Nada.